Gente, eu tô profundamente chocada porque eu acabei de ver um documentário que é sequestrada à luz do dia, no Netflix. E eu vim direto fazer esse vídeo pra vocês, porque vocês têm que ver. Eu nunca fiquei tão chocada. Eu li o livro da Lolita, eu vi todos os filmes, e o cara se trata de um documentário de um pedófilo e ele simplesmente imita todo o método e técnicas que o protagonista do livro do Vladimir Nubokov faz. Eu fiquei chocada, porque o livro certamente é muito mais terrível do que os filmes que fizeram as adaptações românticas. Gente, sério, eu tô muito chocada. Vocês têm que ver, ele é um homem que se... é normalmente, né, sempre assim. Um homem muito inteligente que se... chega na família, chega na mãe principalmente, no pai. Tem uma família também, tem um álibi, é assim, tem uma boa vida, um bom dinheiro, tem mulher. Se passa nos anos 70 e é uma história verídica, um documentário no Netflix. E eu fiquei chocada com capacidade... Claro, hoje em dia não é mais assim. Eu espero fazer um bom vídeo pra vocês, porque, é sério, eu fiquei completamente chocada com esse vídeo. Não tem outra palavra sinistro. Eu fiquei uma hora e meia parada olhando com o olho arregalado. É muito tenso, chocante. A psicopatia que uma pessoa pode ter. Eu acho que é um dos piores pedófilos. Não sei, olha, uma coisa terrível. Demais. Então, é um cara que tem um certo álibi e coisa e tal. Então, ele chega perto da mãe. E o que eu ia dizer, naquela época não se tinha nos anos 70, como se tem agora, esse cuidado com essas coisas, com pessoas, com abuso infantil. Não existia muito isso. Era uma coisa muito, tipo, ah, muito rara de acontecer um em 100, um em 500, sei lá. Muito diferente de agora. E também não se noticiava tanto. Quando tinha, era um caso, ninguém se preocupava com isso. Porque era normal os vizinhos serem parceiros e gostarem das pessoas, né? Entrava uma tua casa e coisa e tal. Então, esse cara foi se chegando. Eu não quero dar spoiler, porque eu quero muito que vocês vejam. Eu não quero dar spoiler mesmo. Eu vou tentar me segurar. E ele foi se chegando na família. Foi se chegando. Ele tinha filhos, tinha uma mulher, que não era feliz no casamento. E tinha essa maravilhosa família, com três filhos bonitos, que tinham entre 12 anos, 13 e 11, eu acho. Porque não especificaram a idade das outras, mas a Jean tinha 12. Então, ele se apaixona por ela. E daí, começa a ingenuidade das pessoas. Principalmente naquela época. E a confiança no ser humano, que hoje em dia é difícil. Tu tem que confiar demais em certas coisas que é muito complicado, ainda mais com os filhos. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque são uma série de fatores que a pessoa vai te apresentando e tu não vai desconfiando. Que eu fiquei chocada durante o documentário, porque são coisas que tu pensa, eu nunca deixaria acontecer isso com o meu filho. E de fato, tu nunca deixaria. Só que como é outro tempo, como é uma situação diferente, e o cara era muito carismático, era falastrão, e te apresentava um outro prisma daquilo ali, e manipulava como se fosse um bonequinho, tu ia ou não ia fazer? É isso que a gente tem que pensar. Eu gosto muito de me pôr no lugar dos outros, não ficar dizendo, ai, que trouxa, ai, eu não falhei isso, nossa, que burro, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo? Eu acho que a pessoa tem que pensar bem. Tem que pensar no parâmetro que a pessoa está se encontrando, o que a pessoa está vivendo, que época a pessoa está vivendo, tem toda uma diferença. Então, eu acho isso bem importante antes de sair julgando os outros nessas situações. E o que eu achei muito legal, que toda a família se manteve junta, e a menina que sofreu, ela escreveu um livro que eu quero muito ler, muito mesmo, que eu achei maravilhoso, essa história dela, maravilhosa e trágica, né? Mas, assim, muito fantástico que ela conseguiu dar a volta por cima. E ela faz palestras e, coitada, aconteceu tanta coisa com ela depois que eu não posso dar spoiler. Mas, sério, gente, eu espero estar cativando vocês para ver esse documentário, porque é sensacional. Eu estou olhando aqui para o computador porque eu estou perplexa. Eu vou ler a sinopse. O documentário relata a história verídica de uma família que tem a família adolescente sequestrada, a filha adolescente sequestrada duas vezes pelo vizinho aparentemente inofensivo. Um vizinho com óculos, meio careca, simpático, e que tem sucesso sempre por onde passa. Não sei, gente, esses são os piores, porque é onde não aparenta que tem. Quando a pessoa é muito esquisita, tá? Pode estranhar, mas, às vezes, a pessoa só é esquisita. Agora, quando é muito perfeito, aí, sim, tu tem que estranhar. Isso para tudo na vida. Agora, não sei, eu acho que eu não tenho mais nada por falar. Ah, tenho, sim. O que eu quero falar é do psicológico da pessoa, da criança. Como ela tinha 12 anos, claro, ela não era uma criança, mas ela era bem infantil. Ainda mais hoje em dia, que vocês não podem pensar como hoje em dia, porque hoje em dia é uma coisa muito evoluída. As meninas são muito mais evoluídas. Tem que pensar como uma criança dos anos 70. Uma guriazinha que não tem corpo, não menstruou ainda. Uma mocinha, assim, que está recém entrando na pré-adolescência. Não é adolescente ainda, não é como hoje em dia. E tudo é bem mais devagar. Então, não conhecia meninos, não fazia nada, era uma ótima filha. Então, tudo começa com um bombardeio de informações de um vizinho que, para ela, é como um segundo pai. Imagina ser sequestrada por um segundo pai. E ele faz uma lavagem cerebral de um nível, assim, hediondo, né? De onde eu me senti mal, porque eles mostram uma simulação de tudo. Eu me senti muito mal. Então, é uma coisa simplesmente, assim, tenebrosa, de abalo psicológico. Espero que vocês vejam mesmo esse documentário, gente. Espero mesmo. Tchau.